Seja bem-vindo à 66ª aula do curso de progressões do canal Passa a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que diz o seguinte, determine a soma dos 25 primeiros termos da progressão aritmética, menos 7, menos 9, menos 11. Ou seja, da progressão aritmética que começa em menos 7 e tem como segundo termo, menos 9 e terceiro termo, menos 11. Bom, gente, antes de resolver este exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando daqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a razão dessa progressão aritmética. Para achar a razão, a gente faz o quê? Segundo termo menos primeiro termo ou terceiro termo menos segundo? Ou seja, é sempre o termo sucessor menos o predecessor. Então, vamos lá. Menos 9 menos menos 7 vai dar quanto? Negativo vezes negativo. Lembre-se da regra de sinais. Sempre que a gente tiver negativo com negativo, positivo. Então, menos 9 mais 7 menos 2. Então, a razão é menos 2. E ao olhar para a nossa progressão aritmética, a gente tem que isso aqui realmente ter uma lógica. Aqui, ó. Menos 7 menos 2, menos 9. Menos 9 menos 2, menos 11. Então, essa razão aqui está correta. Agora, próxima etapa. Nós temos o primeiro termo que foi dado, que é menos 7. A razão nós obtivemos agora, que é menos 2. O número de termos que a gente tem que determinar a soma e o valor é 25, né? Então, o que a gente tem que fazer agora para determinar a soma dos 25 primeiros termos da progressão aritmética? Achar o 25º termo. E para isso, nós vamos aplicar o quê? A fórmula do termo geral, que diz o quê? Que o enésimo termo vai ser igual ao primeiro termo, mais o número de termos menos 1, vezes a razão. Então, a gente vai ficar o quê? O 25º termo vai ser igual a menos 7, mais 25 menos 1, vezes menos 2. 25 menos 1, 24. 24 vezes menos 2, vai dar? Menos 48. Menos 48 com menos 7, menos 55. 25. Logo, nós temos agora o 25º termo, menos 55. Com esse termo, a gente calculou o quê? A soma dos 25 primeiros termos. A gente vai ter o quê? Que a soma vai ser igual ao quê? A primeiro termo, menos 7, mais o enésimo termo, que é menos 55, que é o 25º termo, vezes o número de termos, que são 25, dividido por 2. Menos 7, menos 55, menos 62. Menos 62 vezes 25, menos 1,550. Menos 1,550 dividido por 2, menos 775. Bom, gente, essa aqui é a resposta desse exercício. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. E se vocês tiverem gostado deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever nele.